Bom, estou aqui ao lado do Luciano na Auto Bright, uma empresa que está há muito tempo em Sorocaba e é especializada, aliás, já é referência em Sorocaba. Luciano, é um prazer ter você conosco, a Auto Bright conosco aqui no Alfa. A gente vai falar e mostrar os serviços para você que, às vezes, dá uma encostadinha no carro, sofreu um acidente, ou mesmo que esteja com o carro em ordem, mas muitas vezes quer revitalizar a pintura, deixar o carro por dentro, o interior limpinho. Vamos falar de tudo isso. Bom, primeiro vamos começar mostrando esse carro aqui que está atrás da gente. Que carro é esse, hein? É um Volvo, Fernando. Primeiro, um prazer ter você conosco aqui. Prazer é a você. Obrigado. Esse aqui é um carro Volvo. Estamos fazendo o serviço de pintura do para-choque. Deu um raladinho bem pequeno no para-choque, mas um cliente exigente, então trouxe, a gente fez uma avaliação, tiramos o para-choque para não fazer nenhuma contaminação no restante do carro. Enquanto estamos fazendo o serviço no para-choque, vamos fazer o serviço de revitalização de pintura. Isso é, vamos estar renovando toda a pintura, deixar aquela pintura com aparência de carro novo, carro zero. Isso é importante. Já trouxe para fazer o serviço e aproveitou e fez o restante. Faz tudo. Porque hoje em dia é muito difícil você ficar parando o carro, né? Todo mundo precisa do carro, todo dia, toda hora, na verdade. Então nós temos essa agilidade. Enquanto faz um tipo de serviço, podemos fazer outro serviço. Também, né? Poderia ser o caso de fazer o serviço de higienização do interior. A pessoa tem o carro há um, dois anos, tem criança muitas vezes, entra na praia, entrou molhado. É, e isso vai juntando fungo, mofo, né? Tudo, tudo. Aquela sujeira a gente vai trazendo, né? Para dentro do carro. E de vez em quando a gente vai no posto, no lavar rápido, dá uma limpada, mas não sai tudo, Fernando. Então a gente aqui na AutoBrite, nós retiramos os bancos dos carros, tiramos a capa, que é aquele tecido, fazemos a lavagem da capa. Assim como a gente tem que lavar a roupa, né? Então tem que lavar essas capas também. Se o banco for de couro, vocês fazem aquela restauração e proteção do couro, você iria deixar passar aquele... Passamos o hidratante de couro. Hidratante. Mas para fazer a hidratação do couro, é necessário fazer a limpeza também. Se precisar de funilaria e pintura, Luciano, um acidente onde amassou bem, por exemplo. Isso. Quando dá aquela batida num sinistro, quando a carro até dá seguradora, a seguradora precisa ser acionada, a AutoBrite também atende. Também temos todo o departamento de funilaria e pintura, com bons funileiros, pintores, todos especialistas, treinados na fábrica, nas montadoras. Então nós temos a capacidade de fazer todo o serviço na lataria do carro. Inclusive, estive visitando os setores aqui da AutoBrite, onde eles fazem a composição da tinta. Porque o carro tem uma cor de fábrica, não é? Sim, sim, sim. E o técnico lá me explicou direitinho como é que vocês fazem isso. Procura certinho na palheta a cor do carro. Aí é feito até uma verificação para ver se esse carro não tem um desgaste natural do tempo para acertar a cor. Isso. Cada carro tem o seu código de identificação. Nessa identificação, nós temos a cor específica daquele carro. Existe uma fórmula, aí o pintor vai fazer a tinta conforme essa fórmula. Pronta a tinta, ele vai fazer uma pequena plaqueta para ter certeza que a cor está igual. Faz uma comparação no carro, né? Porque cada carro tem o seu desgaste natural. Aí vai ajustando a cor para ficar perfeito a pintura. Gente, aqui você está falando com profissionais, viu gente? Aqui não é aquele negócio que ele fala, não, coloca a tinta lá que é aquela mesmo. Vai ficar... E eu já vi muitos carros na rua aqui. A porta é de uma cor e o resto do carro é outra. Fica destoando do carro, né? Não pode, desvaloriza muito o carro. Agora, e se for um serviço só para desamassar? Que não tem que fazer funilaria, por exemplo? Isso é o famoso martelinho de ouro, né, Fernanda? Fazemos... Desamassa a lataria do carro sem a necessidade de pintura. Parece mágica isso, mas é possível fazer. Fica novo. Agora, quem quiser fazer um orçamento, ele pode vir aqui sem compromisso? Pode, pode sim. Venha aqui a AutoBright, nós fazemos uma avaliação do carro, vemos o que é necessário fazer no carro, fazemos um orçamento sem compromisso nenhum, sem custo nenhum. Fiquem à vontade. Bom, ela fica na Américo de Carvalho, gente, aqui no Jardim Europa, pertinho da Praça Berlim, não é? Isso. Descendo a Américo de Carvalho, após a Praça Berlim, número 692, aqui na Avenida Américo de Carvalho. Bom, quem quiser ligar para cá, agendar, inclusive um dia, pode ligar para que número? 3222-3425. O nome é AutoBright. Essa empresa eu já vi, ela funcionava até na Afonso Regueiro, não é? Isso, isso. Teve seu início há muitos anos atrás, há quantos anos? Há quase 20 anos. Quase 20 anos. Eu lembro que ela funcionava ali, sempre pro lado do Cerrado, ali perto do Hospital Evangélico. Isso, isso. E eu já conhecia. Eles cresceram, cresceram mais, tiveram que colocar um galpão maior ainda, uma oficina maior, e hoje estão de parabéns. Porque são referência em Sorocaba, AutoBright. Você quer deixar o seu carro em dia? Vem para o AutoBright.